Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o sensor de toque capacitivo. É um sensor muito legal e com essa explicação vocês vão entender um pouquinho melhor como que funcionam os displays de toque, como que funcionam as coisas touches. É um sensor muito legal, eu já utilizei ele em diversos projetos por aqui e eu aprendi o funcionamento deles junto com vocês em live. Então foi muito legal fazer esse estudo junto com vocês e agora eu estou trazendo esse vídeo para a gente poder registrar bem certinho como que o sensor de toque funciona e deixar registrado para caso outras pessoas queiram adquirir esse conhecimento também para entender um pouquinho melhor como que essa tecnologia tão legal, tão cativante, tão bonitinha funciona. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi todas as placas de circuito impresso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que já tem essa tecnologia do sensor de toque. Eles oferecem um ótimo custo-benefício, as placas ficam impecáveis. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que vocês possam tirar os projetos de vocês da gambiarra e construir placas de circuito impresso com acabamento bastante profissional. Sei que o sensor de toque capacitivo parece ser uma tecnologia super difícil, super complexa, mas vamos para a bancada para dar uma olhadinha de perto como que é o funcionamento dele e como que ele está inserido nas minhas placas por aqui. Por aqui eu já utilizei o sensor de toque capacitivo para fazer dois projetos. Nos dois projetos eu utilizei placas de circuito impresso para fazer a inserção desse componente eletrônico e também eu utilizei a própria placa de circuito impresso para fazer a área de toque. E ambos eu utilizei LEDs, eu queria acender e apagar LEDs. E eu vou mostrar para vocês aqui na placa a área onde eu posso ligar e desligar as luzes, a área de toque. Então essa daqui é a área da placa de circuito impresso, aonde eu posso tocar e ligar e desligar. Estão vendo que é apenas um acabamento aqui na própria placa de circuito impresso. Não tem nenhum componente eletrônico para fora da placa e também não tem nada especial aqui a não ser um acabamento que eu projetei na própria placa de circuito impresso para fazer esse toque. Aqui atrás eu consigo ver a parte da eletrônica e vocês vão notar que em ambas das placas eu tenho essa parte do circuito aqui. Esse componente pequenininho aqui, vou até pegar uma pinça para poder apontar nele para vocês. Esse componente aqui, esse daqui é o sensor de toque capacitivo. Ele é o responsável por fazer com que eu possa capturar essa área da minha placa de circuito impresso como um botão. É um componente eletrônico bem pequenininho, é bem difícil de soldar a mão, vou ser bem sincera para vocês, mas ele é bastante poderoso porque ele dá realmente uma possibilidade bem legal para a gente trabalhar com as placas de circuito impresso. Esse outro projeto aqui é o nosso projeto do brinco feito de placa de circuito impresso. A área é essa daqui, está vendo que na placa branca fica bem mais discreto esse acabamento, então quase não dá para notar qual que é a área de toque e é nessa área que é onde eu clico e faço com que o nosso botãozinho funcione. Eu posso clicar aqui nessa área e eu posso ligar e desligar os LEDs. Novamente vocês vão notar, aqui que está o nosso sensor de toque capacitivo, bem nessa áreazinha aqui. E não necessariamente esse projeto precisaria ser feito para ser integrado em uma placa de circuito impresso. É possível, por exemplo, fazer esse sensor de toque acontecer no vidro. Tem algumas técnicas para fazer isso e esse mesmo sensor é o que vocês podem observar, por exemplo, naqueles painéis de elevador que são feitos com vidro. Aí tu clica no vidro e tu consegue acionar determinados botões. É um sensor muito parecido com esse daqui, na verdade ele deve ter um esquemático, uma analogia muito parecida com esse daqui para funcionar, mas esse é bem pequenininho. Tanto que eu posso controlar apenas um botão com ele e por isso ele foi selecionado para a nossa placa de circuito impresso. Por ele ter apenas uma entrada, era o que a gente precisava e ele se adequou bem a esse projeto. Aprendendo como que esse sensor aqui funciona, acredito que vocês vão ter bastante facilidade em compreender também como sensores dessa mesma família que funcionam, com mais botões, mais entradas. E agora vamos lá para uma parte mais teórica, conhecendo um pouquinho mais de perto como que funciona esse sensor de toque capacitivo. Agora, para entender mais a fundo como que esse sensor funciona e como que eu construí essa ligação eletrônica, eu quero apresentar para vocês o datasheet desse componente eletrônico e como que a gente identificou essas informações em um circuito básico para inserir esse sensor dentro das placas de circuito impresso. E nada melhor para compreender o funcionamento de um componente eletrônico do que a gente acessar o datasheet desse componente e receber as informações originais de como que ele funciona. Foi assim que a gente descobriu em conjunto, em live, como que esse componente eletrônico funciona. Então foi lendo esse datasheet, observando todas as características dele, como que a gente iria construir o circuito, o que que a gente precisava tentar nesse circuito. Foi assim que a gente construiu esse conhecimento. Esse vídeo é mais para conseguir passar de maneira fácil e bem simplificada como que tu pode colocar ele no teu circuito para fazer ele funcionar. Mas se tu quiser ver condições mais específicas e informações mais específicas sobre esse sensor, aí tu vai buscar então o datasheet do TTP223 para te dar uma olhadinha mais profundamente em como ele funciona. Eu não vou ficar dissecando o datasheet nesse vídeo aqui, porque senão o negócio vai ficar extremamente tedioso. Eu quero mostrar para vocês exatamente a informação aqui que a gente vai utilizar para construir o circuito básico desse componente eletrônico para poder fazer ele funcionar. Que é essa parte aqui do datasheet onde a gente vai mostrar a ligação básica dele e também trazer as informações de como que a gente pode configurar os modos de atuação dele. Porque imagina que um sensor de toque, ele vai funcionar como um botão, mas existem diversos tipos de botões e cada botão meio que funciona de alguma maneira, né? E aqui está o desenho básico desse componente eletrônico, né? O esquemático básico dele. Onde a gente vai ter aqui um eletrodo, que essa parte aqui vai ser uma parte específica na nossa placa de circuito impresso. Vai ter um desenho, um padzinho específico, que é onde a gente vai conseguir tocar na placa de circuito, que vai fazer o sensor de toque. E conectado a ele, a gente vai ter um capacitor, e esse capacitor vai estar aterrado. E aqui nós temos outras ligações, né? O VDD, que é o VCC, e o VSS, que no caso aqui é o GND. Aqui a gente tem o Q, que é a saída, que no caso, de um lado a gente vai receber como se fosse um botão, e do outro lado a gente vai receber a saída. Se de fato ligou, ainda está desligado, né? Então a gente vai receber o ON ou o OFF aqui por essa saída Q. E esses dois aqui são as duas portas onde a gente vai conseguir construir uma lógica binária, inserindo ou no VCC ou no GND, para saber qual vai ser o modo de atuação desse botão. Então aqui, se eu colocar 0 e 0, ou seja, se eu colocar GND aqui e GND aqui, eu vou ter a função de Direct Mode, onde eu vou ativar o High no Output toda vez que o botão estiver pressionado. Então, se eu estou com o dedo em cima do sensor de toque, ele vai trazer um resultado positivo na saída, ele vai colocar o VCC na saída, tá? Agora, se eu tiver 0 e 1, eu tenho Direct Mode também, só que ativo em Low. Então, quando eu clico, eu vou trazer GND para a minha saída, né? Eu vou ativar o Low Output. E agora nós temos os To Go Modes, onde eu posso conectar, então, aquela ação de clicar em cima do sensor, né? Então, eu posso clicar para trazer uma saída e clicar para desativar essa saída. Então, aqui, onde se eu coloco no TOG o valor 1, ou seja, coloco no VCC, né? Conecto ele aqui junto com o VCC e o AHLB eu coloco em 0, ou seja, eu aterro esse pino aqui, então, eu vou ter o To Go Mode, mas no estado 0. Então, quando ele começa, ele está desligado, e se eu clico, ele liga. Então, assim que o circuito for energizado, ele está desligado, né? Como se o botão estivesse desligado, clicou, ele ativou. Clicou de novo, desligou. É assim que funciona. E se eu tiver 1 e 1, eu tenho o To Go Mode, mas eu começo com 1. Então, eu começo com a minha saída positiva, ou seja, quando o circuito é energizado pela primeira vez, a saída está positiva, como se esse botão estivesse ligado. E agora, eu posso clicar novamente para desligar. Se eu clicar de novo, ele liga. É como se fosse o primeiro modo de ativação. Vou mostrar para vocês como que eu extraí dessas informações aqui no Data Sheet uma ligação eletrônica para o meu circuito, que está descrito aqui, ó. Esse daqui é o esquemático que eu fiz nesse circuito no Eagle, utilizando o Eagle Design. Então, aqui eu tenho todos os componentes eletrônicos que eu utilizei. Aqui no Eagle, eu importei uma biblioteca que trabalha com sensores de toque capacitivo. Então, ele já me deu esse desenho aqui, correto, que depois ele aparece ali na borde já automaticamente. Eu não fiz o desenho desse sensor de toque. Ele já estava ali. Se tu precisar áreas diferentes ou formatos diferentes, tu pode customizar esse layout. Mas eu peguei esse padrão que já estava disponível nessa biblioteca de sensores de toque. Então, aqui eu tenho o meu TTP223, né, o meu componente eletrônico. E aqui na saída número 1, que a gente pode associar aqui ao nosso Data Sheet, ó, a saída número 1 é a minha saída, que no caso aqui eu coloquei com o driver, né, que ela vai acionar aqui outras partes do meu circuito, vai acionar os LEDs aqui do meu circuito. Então, aqui eu tenho a minha saída, né, por isso que ele tem essa tagzinha. Aqui no pino 6, ele é referente ao meu TOG. E esse daqui, como eu queria fazer o Tugle Mode de Power On no estado 0, ou seja, ele inicia desligado, então eu inseri esse TOG aqui, o pino número 6, no VCC. Observem como é que ficou, ó. Pino 6 ficou no VCC. O pino de número 3 é onde a gente tem a entrada do sensor de TOG, né, com o capacitor aqui. Então, eu coloquei um capacitor de 22 pico-faraday, que foi indicado ali, que a gente identificou que seria uma boa, pela leitura do Data Sheet, colocar para esse tamanho de sensor de TOG aqui, um capacitor de 22 pico-faraday, e funcionou muito bem. Então, o primeiro teste que a gente fez já funcionou, eu nunca mais mudei esse esquemático, que eu sempre acabo utilizando esses dois em conjunto. O pino número 2 é o GND, de acordo com o Data Sheet, a gente precisava colocar no GND mesmo. O pino número 5 era o VCC, inserimos no VCC, e o 4 aqui era mais um da parte de configuração, né, que era o AHLB. Então, esse daqui, eu também coloquei no GND, para que eu pudesse, então, de fato, ter esse modo aqui de operação. Se eu tivesse escolhido outros modos de operação, a única coisa que eu precisaria fazer era vir aqui no esquemático e aterrar, ou inserir aqui no GND ou no VCC o que eu preciso dos pinos que eu preciso para fazer essa configuração. E assim que ficou, ó. Essa daqui é toda a parte do sensor de TOG, se vocês quiserem tirar um print, vocês podem bater um print aí para ver como que fica a ligação dele dentro de um esquemático de software de desenvolvimento de placas, que vocês podem utilizar vários. Eu acabei utilizando o Eagle Design para esse projeto aqui, que foi bem bacana, porque eu já tinha aqui disponível a biblioteca. Agora, eu quero mostrar para vocês como que isso daqui fica, de fato, na placa, né. Eu vou gerar aqui a minha placa. Ela já está montada, né. Esse é um projeto que eu já desenvolvi. Vou habilitar aqui as camadas. Vamos ver aqui. Ó, vou habilitar aqui todas as camadas. Acho que está bacana. E observem como que fica, então, o desenho do meu sensor de TOG na placa. Lembrando que esse daqui não foi um desenho que eu fiz. Vocês poderiam ter escolhido desenhar, né. A gente pode escolher desenhar da maneira com que achar melhor, mas eu achei legal já baixar essa biblioteca que tem diversos tamanhos. Eu acabei escolhendo apenas um que tem um tamanho adequado aqui. Mas do que consiste, né. Consiste de uma parte aqui aterrada nesse sinal chamado botão, né. E ele também tem essa parte de isolamento aqui em volta, tá vendo. Então, quando a gente passa a malha, olha só como é que fica. Então, ele fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho ele aqui e daí toda essa parte aqui eu não tenho, né. Nenhuma camada aqui. Ele fica isolado do meu plano de terra ou plano de VCC, né. Ele fica bem isolado aqui. E aqui dentro eu tenho todo esse sinal aqui do botão que é o que vai ser lido aqui e vai estar conectado nesse capacitor, tá bom. Então, é assim que ele funciona, olha só. É assim que ele fica na placa também. Dá pra gente visualizar como que ele fica isolado, estão vendo? Ó, esse sinal aqui. Ele fica uma área com esse sinal e fica isolada pra que quando a gente coloque o dedo ali a gente de fato consiga identificar que o dedo foi posicionado que tem alguma coisa tocando ali nessa área. E é um sensor que fica super discreto aqui. Às vezes no desenvolvimento da placa a gente consegue observar bem ele porque na parte de desenho ele fica bem visível. Mas vocês conseguiram observar que de fato nos projetos ele fica super discreto e ele se passa bem por despercebido, né. Então, é um sensor bem bacana que eu acho que agrega muito valor sim ao desenvolvimento dos projetos utilizar uma eletrônica assim mais diferentona pra trazer esse elemento surpresa, né. No projeto que a gente vai desenvolver. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o sensor de toque capacitivo. Particularmente, eu amo esse sensor. Sempre que eu posso inserir ele ali em um projeto substituir por um botão de liga e desliga eu dou prioridade pra ele porque eu acho que quando a gente chega com a placa de circuito impresso principalmente essas placas de circuito impresso artísticas com um funcionamento um pouquinho diferente com alguma tecnologia que não é tão óbvia é muito legal, surpreende e eu gosto muito desse acabamento. Espero que vocês também tenham gostado e espero que vocês consigam aplicar também nos projetos de vocês essa tecnologia. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!